Ao longo dos últimos dias, surgiram alguns questionamentos acerca do valor que está sendo investido pela Prefeitura na reforma e ampliação do banheiro da Praça Vicente Machado. A licitação foi feita em 2022 e tinha valor máximo de R$ 450 mil. Duas empresas disputaram a fase de propostas do certame e a vencedora foi a construtora OCV Limitada, que está executando a obra por R$ 407 mil. Conforme a Secretaria de Planejamento, os custos da obra foram influenciados em virtudes do local onde ela é realizada. Espaço de difícil acesso de máquinas e equipamentos, o que obriga que alguns serviços que em projetos maiores são executados mecanicamente precisem ser feitos de forma manual. Iniciadas no final do ano passado, o prazo para a conclusão dos trabalhos era julho deste ano. Porém, em virtude de atrasos em sua execução, houve a necessidade de adiar o período de construção. Agora, a empresa tem até dia 22 de setembro para entregar a obra. Quer saber mais sobre o assunto? Então leia a matéria...